Olá pessoal, eu sou a professora Ariana Linhares, professora de Direito e Processo do Trabalho do Gran Cursos Online. Estou aqui hoje para trazer uma dica muito importante para vocês. O tema é pedido de homologação de acordo extra, extrajudicial. O pedido de homologação de acordo extrajudicial do artigo 855B e seguintes da CNT foi trazido pela reforma trabalhista e foi um grande sucesso. A situação é a seguinte, empregado e empregador fora da justiça do trabalho celebram acordo e submetem ao juiz para homologação, ou o juiz homologa ou não homologa. É um grande sucesso, foi muito utilizado depois da reforma trabalhista e tem marcado presença em nossas provas. Por isso, eu convido vocês a memorizarem os seguintes pontos que são muito importantes a respeito do tema. Primeiro, empregado e empregador fora da justiça do trabalho ou ex-empregado e ex-empregador celebram um acordo e formalizam em uma petição conjunta. Esse é o primeiro ponto. A petição será conjunta. Cada uma das partes, segundo ponto, deve ter advogado. Então, deve ter advogado e os advogados devem ser distintos. Advogados distintos. Então, quando eu digo a vocês que as partes, que empregado e empregador ou ex-empregado e ex-empregador devem ter advogado, por si só, o examinador pode perguntar a vocês se no pedido de homologação de acordo extrajudicial aplica-se ou não o juiz postulante. O juiz postulante é o que permite que empregado e empregador possam demandar na justiça do trabalho sem advogado. E aqui não se aplica. Então, quando na prova aparecer um pedido de homologação de acordo extrajudicial, você dirá, aqui tem que ter advogado. E cada um deles deve ter um advogado distinto. Jamais você assinalará como correta a alternativa em que conste que o empregado e o empregador tem um único advogado pago pelo empregador. Essa alternativa é sempre absurda. Absurda. Não. Cada um deles terá que ter o seu próprio advogado. Os advogados deverão ser distintos. E não se aplica o juiz postulante quando se trata de pedido de homologação de acordo extrajudicial. Submetido ao juiz este pedido de homologação de acordo extrajudicial, a prescrição ficará, o prazo ou os prazos de prescrição ficarão suspensos. Aqui, aqui, você arrebenta na hora da prova. Porque o examinador tem a expectativa de que você responda que os prazos de prescrição serão interrompidos com pedido de homologação de acordo extrajudicial. Isso não ocorre. Eles ficarão suspensos. É como a linha. Você segura a linha e solta depois que finalizar o processo de homologação de acordo extrajudicial caso não seja, caso não haja acordo entre as partes. Peraí, eu vou regravar isso aqui. Peraí, peraí. Olá, pessoal. Eu sou a professora Arena Linhares, professora de Direito e Processo do Trabalho do Gran Cursos Online. Estou aqui hoje para trazer uma dica importantíssima para vocês. Só com ela você vai conseguir responder as questões sobre o pedido de homologação de acordo extrajudicial implementado pela reforma trabalhista e que foi um grande sucesso. Tem sido um grande sucesso. Isso faz com que os examinadores cobrem cada vez mais. O que você precisa saber? O pedido de homologação de acordo extrajudicial, ele reflete o seguinte cenário. Empregado e empregador, ou ex-empregado e ex-empregador, fora da justiça do trabalho, lembra que é extra, extrajudicial, celebra um acordo. E submetem ao juiz este acordo para homologação. O trabalho do juiz será homologar o acordo ou não homologar o acordo. Bom, a respeito disso, você deve conhecer alguns detalhes que o examinador pode cobrar. Primeiro, a petição será conjunta. Como assim? Empregado e empregador, fora da justiça do trabalho, celebra um acordo. E vão formalizá-lo em uma petição conjunta. Uma petição assinada por advogados distintos. Esse é o segundo ponto. Os advogados, deverá haver advogados e eles terão que ser distintos, diferentes. Quer ver uma alternativa que sempre aparece nas provas e que é absurda, que você jamais deve marcar? É a seguinte, empregado e empregador celebrarão um acordo extrajudicial e submeterão ao juiz, tendo um único advogado contratado e pago pelo empregador. Falso. Falso, absurda. Essa alternativa é absurda. Não. Empregado e empregador ou ex-empregado e ex-empregador celebram um acordo em petição conjunta com advogados distintos. Por aqui, o examinador também pode formular uma outra pergunta muito importante. Aplica-se no processo do trabalho o jus postulante, em que empregado e empregador podem demandar na justiça do trabalho sem advogado. Podem demandar na justiça do trabalho no âmbito das varas do trabalho e dos TRTs. Mas este instituto, jus postulante, não se aplica. Não se aplica quando se trata de pedido de homologação de acordo extrajudicial. E você sabe por quê? Já sabe por quê, não sabe? Porque exige-se para um pedido de homologação de acordo extrajudicial que os dois tenham advogados, advogados distintos. Então, exige-se a presença de advogado. Então, não dispensa-se o advogado. Exige-se a presença de advogado e os advogados devem ser distintos. Quando se trata de pedido de homologação de acordo extrajudicial, nós temos que a decisão final é uma sentença, em que o juiz homologa o acordo ou não homologa o acordo. Agora, muitos, muitos dos nossos alunos, muitos até dos mais experientes, cometerão o erro, o erro fatal de esquecer qual é essa decisão. Esquecer que essa decisão é uma sentença. Veja que encerra essa fase do processo. Acabou. Ou o juiz homologa ou não homologa. Acabou. É uma sentença. Se o juiz homologar o acordo, não cabe nenhum recurso. Afinal, ele fez tudo o que vocês queriam, humanos. Então, não cabe recurso. Essa sentença que homologaram o acordo, transito e julgado, na data da homologação, acabou. Porém, se o juiz não homologar o acordo, se essa sentença vier dizendo que o acordo não será homologado, não foi homologado, na verdade, dessa sentença o caminho é reto, dessa sentença o caminho é certo, dessa sentença cabe recurso. E qual é o recurso cabível da sentença? Da sentença caberá recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho no prazo de oito dias úteis. Então, recapitulando, temos aqui no processo do trabalho pedido de homologação de acordo extrajudicial, formalizado em petição conjunta. As partes têm que ter advogados, sim, e advogados distintos. E a decisão do juiz é uma sentença. Se ele homologou o acordo, não cabe recurso. Se ele não homologa o acordo, cabe recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho no prazo de oito dias úteis. Pedido de homologação de acordo extrajudicial, os aspectos mais importantes. Gostaram da dica? Deixem seu like, compartilhem a dica com as pessoas que também estão estudando como você e siga a nossa, siga o nosso canal para receber mais dicas, para ter mais dicas como essas, rápidas, certeiras, garantindo questões de pró. Vejo vocês na próxima dica. Tchau, tchau. 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 Tchau.